Boa tarde, amigos do canal Carlos G, o canal da sorte é sorte mesmo, garanto que antes desse meta acabar nós já ganhamos. E quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser, a gente ande na contra mão. E o homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade. Então tá aí, gente, o Duplo Bolão de hoje, que consiste em loto fácil e quina, né gente? 100 jogos da loto fácil, 100 jogos da quina. Então vou passar agora 100 jogos da quina bem devagarzinho, para que vocês possam ver direitinho aí, tá gente? Então vamos lá. 10 jogos. 20 jogos. 30 jogos. 40 jogos. 50 jogos. 60 jogos. 70 jogos. 80 jogos. 90 jogos. E 100 jogos, gente. 100 jogos. Parabéns a todos vocês que realmente as coisas estão difíceis, mas vocês estão com objetivo, vocês estão mirando no alvo, vocês estão determinados. Gente, tenha fé em Deus e abaixo de Deus, tenha fé em você mesmo. Você pode, você é capaz e tudo na vida é possível, desde que você creia e seja determinado. Então muito obrigado, deve correr entre 20 e 21 horas aí, e boa sorte, falou Carlos G, o rei da sorte. Tchau, 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 tchau Obrigado.